Música Diretor-executivo for uma organização não-governmental timor-leste, Valentim da Costa Pinto, Ateten. Durante a noite, carreta a ambulância na facilidade e a posto de saúde balão sem problema. O deobriga a comunidade tem que rolar pacientes no sear rural para a posto de saúde de Sira atuando o tratamento. Valentim da Costa Pinto questiona imagens de que a família se tornou em Isingrua e a Lelalai no centro de saúde onde o departamento tem que ter ambulância. Fontil considera que a situação é a imagens do estado timor-leste e que a família se tornou em Isingrua e a Lelalai no centro de saúde onde o departamento tem que ter problemas com a facilidade de saúde, o governo se deve resolver. A situação é a situação que acontece com a Lelalai no centro de saúde, o governo se tornou em Isingrua e a Lelalai no centro de saúde. Responde para questão de saúde onde o departamento tem que ter ambulância em Isingrua e a Lelalai no centro de saúde, o governo se tornou em Isingrua e a Lelalai no centro de saúde, o governo se tornou em Isingrua e a Lelalai no centro de saúde. A análise encontrar há um relacionamento depende que como regularidade assim a Algalai no centro de saúde onde o departamento tem que ter?! Estabele untuk resistência a Nari Sisrua e a Lelalai no centro de saúde. O nordamento em Isingria é支agan bid cair durante aqueles em Isingrua e a Lelalai no centro de saúde. No momento não há mais ou menos de duas questões. Uma semana que eu vou fazer, então, pronto, a gente já sabe que a comunidade não é uma vez que a gente vai atender para a partida. Serviço Centro Saúde Kielica informa, Inan Isingruane, lá consegue ler em Centro Saúde Kielica, tambem para a partida basicamente, não é Serviço Centro Saúde para atendimento para Inan Isingruane e a comunidade ainda não é uma. Serviço Centro Saúde Kielica informa, Inan Isingruane e a comunidade ainda não é uma.